Seguinte, a irmã da Renata escreveu no meu carro, vocês viram com o que, né? Sim Eu não sei, mano, sabe o que eu tô achando que tá acontecendo? Você viu o vídeo do Grilo, que o Grilo foi na casa da Sofia O Grilo passou mal, saiu aquele negócio estranho da boca dele Eu ia falar isso agora Eu acho, mano, que é coisa da irmã da Renata que jogou uma maldição Entendeu? Mas tudo é possível Você viu, porque a mesma coisa que ela passou no meu carro O Grilo passou mal Entendeu? A gente, se ela estiver aqui, a gente vai pegar ela A gente vai ser obrigado a amarrar ela A gente vai amarrar ela mesmo Entendeu? A gente vai colocar no carro A gente vai levar pra algum lugar e interrogar ela A Renata pediu pra mim fazer isso A Renata tá com medo Porque a irmã dela é traiçoeira E ela tem medo da irmã dela Tudo por causa do dinheiro Não sei se você ficou sabendo Da aliança, ela vendeu Só que o que valia dinheiro mesmo era a corrente Pura Puro diamante que o pai dela deixou Eu não vou falar a quantia Mas dá pra comprar um sítio Eita bichinha Dá pra comprar um sítio Caraca O dinheiro tá todo na minha conta Uma conta reserva Uma conta que eu não uso O cartão tá com a Renata É muita grana, mano É muita grana Beleza? Vamos descer lá A gente achar Pode ir pra cima dela mesmo Sem medo, tá? A Renata falou que a chance dela estar aqui é muito grande Tipo, é muito grande ela estar aqui a chance Sim Fica todo mundo junto Presta atenção Qualquer movimentação Se ela não estiver aqui A gente vai na casa da avó dela Tá? Que é a casa As duas casas Que há grande chance dela estar Entendeu? Faz tempo, hein? Essa casa aqui tem história, hein, mano Tudo sobre a Renata A Renata começou aqui Cara, mas tem gente ligando O quê? Pessoa te ligando essas horas? Ah, é? Coloca a moda avião, filho Moda avião Mas não é sua mãe, não Pode ir, pode arrumar aí Deu certo? Hã? É sua mãe? Então atende Já morreu O quê? Desligou já Número desconhecido Ah Mas quando a sua mãe liga aparece, né? Sim, sim Ah, tá Se for sua mãe você atende, velho Pode ser coisa séria Calma A porta tá aberta A porta tá aberta A porta tá aberta Tá vendo? Hã? Não Se tiver pode ser ela Pode partir pra cima Hã? Pode partir pra cima Não, se a gente vai pra cima Nós três A porta tá aberta Ó Isso aqui pode ser Pode ser que ela mesmo trancou Enfiou a mão aqui E ela mesmo passou a corrente Tá vendo? Essa é uma certinha Isso Caramba, a lanterna tá esquentando um monte Isso também tá Olha aí A lanterna tá pegando fogo Olha aqui Aqui como é? Mas a sua mãe Caraca, mano E a sua lanterna Ficou sobrando a sua lá Olha Caraca, vem aqui Nossa, tá cheirando coisa morta Aqui dentro Tá cheirando coisa morta Aqui, ó Tá cheirando coisa morta Virgínia Virgínia? 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 Ai, que susto, mano O grilo O grilo O grilo avestado Mano, a minha lanterna não tá dando nem pra segurar grilo Será? Olha aqui Segura aqui Segura aí Guarda ela Usa uma minha Vixe Olha aqui, mano Tá pelando, filho Será que é a bateria? Essa, né, cara Que vocês falaram Que deu búbida Não, a outra lanterna Que no dia que o grilo Teve aquilo A minha lanterna pifou na hora Pifou E ela tá esquentando também, ó Nossa, que ela meio que não tá esquentando Mas a dele tá esquentando mais É, filho Será que afeta você também? Mano, ela não tá aqui Tá ligado no barracão? Tá Ó Escutou alguém correndo lá fora? Caramba, eu não sei Ah, não tá aqui dentro Escutou alguém correndo lá fora? Uhum Fiz ela assim, ó Tô, grilo Tô Vai lá ver Vai vocês dois lá ver Que eu vou tentar abrir a porta aqui, ó Vai os dois juntos, tá? Núncio Tá bom? Eu vou tentar abrir a janela Tá Cuidado Tchau 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 O que é isso? Ai, fiado, não é uma coisa, mano. Rodolfo, maluco. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, gente? Ô, foi o que aconteceu com você lá, cara. Rodolfo, pelo amor de Deus, cara. Rodolfo. O que aconteceu, Rodolfo, pelo amor de meu Deus. Levanta, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Calma, calma, calma. Tenta respirar, tenta respirar. Olha aqui, maluco. Não, tá bem. Tira do lugar, tira do lugar, tira do lugar. Maluca, tá baboso. Maluco. Calma, Rodolfo, não vai tirar você daqui, calma, calma. Eu tô vendo aqui, cara. Calma, 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 calma. Cuidado, cuidado. Rodolfo, cuidado. Leva, tem água lá, tem água lá. Apoia aqui, apoia aqui, apoia aqui, apoia aqui. Apoia aqui. Vamos devagar, vamos devagar. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu sei, controla, controla a respiração, controla a respiração. Maluco, eu sei o que ele tá passando. Calma, calma. Apoia, velho. Apoia, ajuda aí. Calma, calma. Tem água, tem água lá no carro, né? Tem. Tem. Maluco. O negócio apertou o segredo. É, mano, eu sei o que é isso, velho. Caralho. O cara tá passando mal. Eu tô com dor. Eu sei, velho. Calma, respira, mano. Respira, respira devagar. Respira devagar, poupa ar, poupa ar, poupa ar, senão você vai ficar sem ar isso aí. E acaba piorando. Respira devagar, respira devagar. Respira devagar, mano. Cuidado. Vai por aqui, ó. Respira devagar, manda por aqui, senão ele cai. Mano, você vai ver que eu vou dar uma olhada aqui no carro. Sim, 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 sim. Hospital longe daqui? Hospital não. Hã? Não, hospital não. Quer sentar nessa grama aqui ou eu vou trazer água? Quer sentar? Senta aí, senta aí. Cuidado, cuidado. Aí, tá aí na mão dele, pega aí, pega aí, pega aí. Senta aí certinho, senta certinho. Tá no passageiro, do meu lado aí. Respira, controla a respiração. Controla a respiração. Controla. Controla. O que foi acontecendo, gente, pelo amor de Deus, cara? Cosa mal aqui pra mim. Vai esfregando. Joga um pouco de água no rosto Que que é isso, mano? Que que é isso? Tem que sair do lugar, mano Tem que sair do lugar É a mesma coisa que aconteceu com você lá? É a mesma coisa, ele não consegue respirar Dói o peito, dói tudo, mano Acabou Acabou Saiu Saiu Trabalha a respiração, mano Trabalha a respiração Que que é isso, mano? Que que tá acontecendo, mano? Tô falando O que que tá acontecendo, mano? Falando O que aconteceu, primeiramente? Não sei, começou a doer meu peito Começou a doer embora, que fui fuçar na janela Do nada, deu uma dor no peito Embrulhou o estômago E caí É a mesma coisa, mano É a mesma coisa que aconteceu lá Nossa, mano Tem que achar essa mulher urgente, cara Urgente, filho Alguma coisa, ela fez alguma coisa É coisa ruim É coisa ruim pra nós Mano Que que é isso, Grilo? Que que tá acontecendo, mano? Ai, que dor, mano Que dor, que dor, que dor, que dor Trabalha a respiração Trabalha a respiração Mano, tá doendo muito Tá doendo muito, muito, muito Minha barriga, minhas costas Assim, o peito Trabalha a respiração Trabalha a respiração Ai Tá doendo, tá doendo, tá doendo? Que bagulho é com os mentos E esse é o maior negócio de calosão Amargo, mano Amargo, amargo demais Amargo Que dia, mano Alguma coisa Ai, cara É muito amargo isso Respira um pouco mais devagar Não respira nada Vai trabalhar a respiração Puxa, solta Trabalha a respiração Gente, você quer ir pro hospital? Não, eu quero sentar, mano Eu quero sentar no banco do carro Você daí Consegue, só vim de boa? Calma, cara Que dor, mano Respira, mano Respira, espira Respira devagar, calma Nossa, mano O que que tá acontecendo? É, o bagulho é pesado, mano Vai ter que achar essa mulher urgente, cara Mano, é alguma coisa que pegou na gente, mano Coisa ruim Não aconteceu nada com você, Valdir Durante esses dias aí? Mano, eu falo pra você Depois que a gente gravou aquele negócio lá Eu falo pra você É que eu não falei nada pra vocês Mas eu tô me sentindo estranho também Mano, mosca Olha o tamanho dessa mosca, mano Ixi Olha isso Saiu? Saiu, saiu Você viu o tamanho dessa mosca? É aquela mosca varejeira Nojenta Não é sinal bom, né? Isso é uma coisa mandada, cara Não é coisa boa, não Tá melhorando? Tá Não, tô Mano, eu tô tendo pesadelo também à noite Mano, que negócio ruim, mano A lanterna tá pegando fogo, mano Tira a bateria dela Deixar ela descansar Usou, mano Se quiser ir, ó O que foi? Mano, tá fugindo uns bichos estranhos Entra dentro do carro, mano Entra dentro do carro Tá vindo muito bicho Muito bicho, mano Muito bicho Olha o que é inseto Tá aqui dentro Tá aqui dentro, ainda mosca Tá aqui dentro Tá aqui dentro, ó Tá aberto Mano, olha o tamanho dessa mosca, viado Pô, tá vindo um bicho estranho, hein Quer pegar ela? Aqui, ó Entra de novo Ah, não, não, não Sai Tá fazendo um bicho estranho pra cá P***, p*** Deu um aliviado? Mano, vambora Vambora aqui, cara Nossa, mano O que tá acontecendo?